Música Oi todo mundo! Gente, seguinte mais um Jornal Nacional no ar Não, você não está aí confuso? Hoje é sábado e sim, hoje temos um jornal especial talvez Ou será que vamos introduzir o Jornal Nacional aos sábados também Para competir com o Jornal Nacional? Não é verdade? Chupa bom né! Oi, eu sou o Luiz, você está no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito e ative as notificações Para ficar sabendo quando tem outros vídeos Se você veio aqui para alguma notícia específica Aí na descrição nós temos a minutagem Um novo recurso aqui para vocês que só querem assistir alguma coisa mesmo Não tem problema nenhum, ok? Se vocês quiserem também me conhecer um pouquinho melhor No meu segundo canal, o Luiz comenta Eu estou postando todos os dias às 5 da tarde um vídeo novo Falando um pouco sobre as coisas que eu achei nos meus diários antigos Sim, isso aqui é um diário meio antigo E nele eu estou relembrando muitas histórias, muitas coisas que me aconteceram Então se você além de gostar do canal aqui, aquele fã e tal Quiser me conhecer um pouquinho melhor, saber um pouco das coisas que já aconteceram comigo Sem coisas de fãs e tal Dá uma passadinha lá, vou deixar os links aqui no final Aqui na descrição também E é isso! Mas esse canal aqui é para a gente falar sobre as coisas que somos fãs, não é mesmo? Então bora lá para as notícias de hoje A primeira delas é a nossa linda e maravilhosa Ariana Grande Que está aí, né? Renascendo A Ariana é o quê? God is a woman, né? E se Deus é uma mulher, com certeza é a Ariana Grande Que está renascendo aí Que força, né? Você vê que a Ariana é tão pequenininha Magrinha, magrinha Parece que vai quebrar, né? Mas mostra a cada dia como ela se supera E como ela é guerreira E como ela continua Eu acho a Ariana um grande exemplo de vida E parece, né? Parece não Já é real oficial O novo álbum da Ariana Ela respondeu um seguidor hoje no Twitter Dizendo que é o nome de um álbum E a próxima música dela também Provavelmente deste álbum Então assim Agora é esperar Lembrando que mesmo aí Com esse plano de lançar o novo álbum A Ari vai entrar em turnê com o álbum atual Sweetness, né? E assim, parece que a Normani Na verdade vai abrir os shows da Ari Então, pô Vai ser aí duas rainhas Pelo preço de um Real oficial E por falar em rainhas Vamos falar dos reis, né? Os meninos da 5 Seconds of Sama Maravilhosos Postaram aí fotinhas nos stories Eles se divertiram naquelas maquininhas Gente, eu amo amizade Eu amo amizade Você sabe que eu amo os meninos da Wonder Act A amizade deles, né? É muito fofinha Mas os meninos da 5 Seconds of Sama Também são muito fofos juntos São muito tipáveis São muito famosinhos E assim Só amor com essas fotinhas Inclusive, eles mandaram um recado Pro Brandon Lá do X Factor Do grupo do Louie Porque o Brandon vai Cantar uma música deles agora No programa mais recente Vou falar em Brandon Né? Eu super Gente, sério Meu fave é o Brandon E o nome do outro eu esqueci Mas eu tô amando o Brandon Aí vocês vão me matar Vocês sabem que eu tipo o Larry Eu amo o Larry Larry maravilhosos Topziras da Galáxia Só que tipo assim Eu tô amando o Brandon E assim Eu fico notando Os olhares que ele dá pro Louie E aí tipo Eu não sei, gente Não sei se é o tipo Não sei se é o não-tipo Só que eu acho muito fofinho os dois E inclusive O Brandon tava dando entrevista Recentemente Aí a moça perguntou Quem ele levaria, né? Dos jurados Para um jantar aí Italiano Uma coisa assim E aí ele falou o Louie Lógico que não tinha como Ele não falar outra pessoa Até porque o Louie, né? É o mentor dele Mas assim, gente Minha cabeça Minha cabeça Fanfiqueira Não tem como não pensar Ver este E o nosso Justin Maravilhoso De cabelinho cortado De banho tomado Saiu aí com a Hayley Os dois maravilhosos juntos E é isso A notícia é essa Na verdade Isso aqui é uma sátira, tá? Para o que acontece Porque, gente Percebam O Justin Não tá fazendo nada Recentemente O Justin só vai o quê? Ou vai na igreja Ou vai comprar alguma coisa Ou vai comer alguma coisa E é a mesma coisa Todos os dias Mas tem 300 paparazzi Atrás do Justin Vendo ele fazer As mesmas coisas por dia Então, assim Vim fazer a minha parte Fotinhas do Justin aí Com a Hayley Andando na rua Pena a pena Gente, nossa amiga Lauren Herag Está full pistola Mentira Mas, assim A Lauren Tava dando entrevista E aí Ela tava falando De uns arrobas Assim na internet Que, enfim Às vezes Passam dos limites E tudo mais E aí Ela solta Um espanhol Aí Eu vou até lembrar As palavras certinhas Que ela disse Ela falou Ah Luiz Tem provas Tenho provas Tá E o vídeo Nosso bolinho Kalid Vocês sabem que eu amo Kalid Eu amo o homem Né, gente Kalid é maravilhoso demais Ele fez aí Vários stories Cantando algumas musiquinhas E tal E, tipo Morri de amores Tá na mesma vibração Aí do Justin Tipo Essa é a notícia Mas é sério Não tinha como Eu não vim aqui E comentar O Kalid Cantando algumas músicas No story, gente Porque ele é muito Gente, ele é muito fofo Ah Luiz Ele não é fofo Gente, como assim Ele não é fofo O Kalid É maravilhoso Além de ser Super talentoso Super maravilhoso Ele é lindo E é muito fofo Eu não sei explicar O Kalid Pra vocês Sério Eu não tenho como Explicar o Kalid Pra vocês Dá uma olhadinha nos vídeos E assim Falando em vídeos De stories E tudo mais O Joe Lá do Cienciou Fez uma live Ontem Gente Eu sou muito Pervertido Porque eu pensei Besteira Ele pegando Ele pegando Aquele negocinho De tirar Pelo Da roupa E passando Ali nas partes Sério Eu não vou nem comentar Dá uma olhadinha nos vídeos Ai gente Ai gente Sério Joe Eu queria te defender Querido Mas não tem como Te defender Eu pensei besteira Entendeu Comentei besteira Na sua live E assim Ó Culpado Pode me prender Pode me levar Agora gente Eu vou falar De uma rouba Não posso citar O nome da rouba Mas eu vou falar De uma rouba Camila Cabeio Bicho Que assim É cantora É atriz É modela Do Sarina É atriz É Eu já falei Atriz Enfim Ela é um monte de coisa Mas assim Ela tem uma habilidade Que eu vou descontar A gente já sabia Sabia Mas ontem Ela postou umas fotos Aí Uma habilidade Com a língua E aí Eu fiquei pensando Comigo mesmo Nos meus botões Gente Que habilidade legal Né Para uma menina Que assim Vamos Supor Não é Supor Para não dizer Que é Que teve Relações Com uma outra Menina Que habilidades Legais Não é mesmo É maravilhoso Camila Maravilhoso Você ter essas habilidades Com a língua Querida Não é muito Muito é útil Muito Muito útil Muito útil E aí Gente Olha só Tem também Uma coisinha Que eu deixei passar Mas eu vi Naquele Twitter O PT Cameron Não sei se vocês seguem Mas ela sempre posta Coisas legais lá E aí Camila tem uma playlist No Spotify E tem Música Nacional Brasileira No caso E a MC L da Vinte Né Varedão Do Bailão Uma coisa assim Uma música dessa Mas gente O mais legal Dessa questão É a letra dessa música A Luiz Mais funk Não tem letra Você que tá dizendo Deixa eu te pegar Que é a letra dessa música Olhem essa letra É que eu queria muito ela E ela Não me dava atenção Fiz de tudo Por ela Para manter Uma relação E hoje Ela não me dá Nem atenção Quer dizer Camila 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 Você tá querendo dizer Uma coisa pra gente Camila Gente Se essa música Não tem relação Com uma outra Arroba E com outro Chip Eu não sei Com que relação Tem Tá Ah Luiz Mas a Camila Não entende Português Ela nem sabe Muitas vezes É só a batida Que ela tá lendo A meia brasileira A que falou brigadeiro Sou meia brasileira Amigo verdadeiro A que fez um vídeo Todo falando em português Não vai entender isso aqui Ah querida Depois nós Que somos cegas Ah Camila 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 É cega Não querida Eu enxergo Tanto que até óculos Eu olho Eu tenho Enxergo duas vezes Mais que você Enxerguei isso aqui Então assim Tá mais claro Do que a luz do sol E é uma menina No dia de hoje Hoje a gente vai ficar Com essas fotinhas Da Liane Né Integrante da Little Mix Que postou aí no Instagram Liane de dread Liane com cabelão Toda maravilhosa Qualquer Liane É maravilhosa E é super estipável Então Ah Não tem como Gente A lambida do dia de hoje Ah Ficou com essas fotos Maravilhosas Da nossa Maravilhosa Liane Mas agora Eu quero saber de vocês O que vocês acharam aí De tudo isso Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo E ó Clique aqui Vai assistir lá Os vídeos Do meu segundo canal Eu espero que vocês gostem Então é isso Falou Já vou Tchau 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 Tchau